Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos na cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Eu tô daquele jeito, né? Daquele jeito o problema, tá ligado? Vamos lá pra aula, vamos estudar. O Né precisa ficar milionário, tá ligado? Então tem que estudar. E a gasolina tá cara, ela tem que estudar também. Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal, me dá aquela força. Mano, tá frio pra caralho, velho. O que foi, homem? Deixa aquele like no vídeo, hein, mano? Chega dando voadora no like. Olha aí, like! Segura! Deus no comando! Ah, moa doca! Sua linda! Semana inteira andando de 125. Aí você pega o sujotão, daí você... Tá ligado? Aí baixa o modo... O modo terrorista, mano. O modo louco da cabeça. Um modo insano. Um modo que ninguém entende nada. Um modo que ninguém entende nada. O vovão top ali, mano. Tudo em choque no sinaleiro. Vraau, vraau, vraau. É nóis chegando nessa bodega, tio. Alguém quer uma BBC? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Vamo que vamo. Vamo que vamo! Segura o grau aí, cabrão! Sovral! Deus no comando! Se Deus tá no comando, o que vai descontrolar, hein? Cê é louco? Cachoeira! Mano! Vai esquentar mesmo nesse frio, velho. Só essa moto, tio. O motor tá em 73 graus. Daqui a pouco começa a subir mal ponto, não sei. Não tô acostumado. Eu não andei com essa moto no inverno ainda. Ela desde o final de novembro. Tomara que... Opa, subi aqui. Tomara que no inverno ela esquente menos. Porque tem hora que judia muito da moto, velho. O bagulho esquentando pra caralho. Tá relombado, o bagulho subiu no grau. Cê não tem medo de virar pra trás? Não, eu tenho medo de morrer sem fazer isso aqui, parceiro. Então que vamo. Vamo estudar. Hoje nós não passamos no posto. Colocar os 10 contos. Eu coloco 10 conto mesmo, direto, velho. Enquanto eu não tenho muita grana, eu coloco R$2,00. R$2,00, né, parceiro? R$2,00. Vou dar aquele corte maroto. Maluco do céu, tá muito frio, velho. Minhas mãos tá doendo de frio, mano. De jeito, eu vou ter que comprar um Fusquinha pra mim, tio. Eu não ligo de comprar um carrinho antigo, não. XJ tá anteno comigo, né, velho. Eu só não abro mão do XJ, tá ligado? Foda-se, qualquer carro. Eu gosto é de moto. É massa um carro confortável? É. O bagulho é top, mano. Olha, as pedrinhas soltas, a moto saiu de lado. O carro, o barco, o bagulho é top. Qual o bagulho? Não é isso aqui, parceiro, tá ligado? É disso aqui que... É disso que o Brasil gosta, né, mano? É disso que as mina piram, as mina choram. Os mani doidas. Fica todo mundo louco. É motão, parceiro. XJ tão. Melhor moto do mundo, mano. Ô, moto louco. Deus do comando, hein? Quem me viu mentiu, quem ouviu é verdade. Subiu um pouco a temperatura, tá 82. O bagulho não vai subir, mano, hein? Que da hora. Da hora, né, velho? Pânico no hotel. Você é louco, Mike. Você tem que ser normal, Mike. Normal de coelho, rapaz. O bagulho é que é... E eu tenho problema na mão mesmo. Tem uns caras que andam comentando, e, mano, você parece que é besta. Você fica acelerando a moto. Eu acelero mesmo, velho. Eu não paro de acelerar, não vou parar. Vai se ferrar. Achou ruim? Mama eu. Mama eu e os 30 mil que tá aí com nós aí. Tem mais de 30 mil já. Mama eu e o canal inteiro. Você tá achando ruim? Otávio. Cruzada não é o que eu tô passando, né? Uma barulheira, farol forte, tá ligado? E a pessoa ainda quer entrar, mano. Opa, aqui é faixa de pedestre, né, mano? Aqui não tem nem o que falar. Tá tendo uma feirinha ali, mano. Alguém aceita o pastel de flango? Pastel de flango do tio japonês. É? Tio japonês, gente fina pra caralho. Banico na feira. Geralmente assusta, mano. O povo na calçada e tudo fica olhando. Minha, minha, zero. Aqui vamos, hein? Mulac do céu. Tá muito frio, tio. Tá gravando, velho. Você tá gravando, hein? Não tá gravando, essa porra. Vamos. Vamos, só vamos. Aqueles carinhos, tiozão. Deus não comando. Nossa, eu dei a mão bugada, meu irmão. Eu tô acelerando, velho. E eu nem percebo você, mano, cara. Eu nem vejo, mano. Eu só vejo o bagulho. Eu vejo que eu tô mexendo a mão, tá ligado? Vai, 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 vai. Vai. Um, dois, três, e... Pra um. Aí, é foda, hein, mano? Aí, é foda, hein, velho. Sinal de Irão é um fechado pra todo lado. Naquele pique. Naquele pique do Goiás. Polícia ali. Não é que parar. Daquele jeito, daquele jeito insano. Aqui tem o farolê da minha cara. Se me enquadrar, eu envio, hein? Se me enquadrar, o bagulho é só as visualizações, monstra. Calma aí, eu tô acelerando. Aquele jeito, no pique do Goiás. Brauless. Brauless, brauless. O cara tá no corredor aqui, né, não pode fazer nada. Deixa eu passar, só deixa eu passar. Aí, que furgador. O cara é foda, hein, mano? Gustavo jogando direitinho ali. Ainda quis fechar eu ainda, você viu? Não arrumou lugar pra passar, parceiro. Você tá 0,21 aqui na motoca, rapá. Você é louco, tiozão. Rapá. Olha, o retrocedor é passando mais ou o retrocedor da banda? Abriu, cara! Poxa, achei que tava engatada, caralho! Vai passando um rasante louco, daquele jeito. 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 Que vamo, hein? Você é louco, tiozinho, que corredor. Ó, como que chegou perto de uma vez, galera? Você viu? E eu não tava correndo, mano. Que bagulho louco, né? Por isso que você tem que prestar bastante atenção, tá ligado? O carro tava longe, velho. Ah, porra! Que frio! Que vamo, que vamo, que vamo. X-Jatão, isso que é pra nós. Botaram. Tá vendo eu não, mano? Seta não existe, tá ligado? Me meter a moto na frente da faculdade. Por favor, tô sem deixar aqui mesmo, essa porra. Vou terminar o vídeo por aqui, galera. Falou!